Já dei o recado, agora eu vou começar com as informações. 7h07 da manhã, vou te atualizar sobre a tragédia que aconteceu na madrugada de ontem, lá no Manaíra Shopping. E aí eu vou dizer pra vocês que o corpo do trabalhador José Bezerra está sendo velado na Igreja Evangélica, lá no bairro de Tibirinha, em Santa Rita. E ele deve ser sepultado ainda hoje. E a gente acompanhou, e você vê agora. O velório de José Bezerra, uma das vítimas do acidente que aconteceu no Shopping Manaíra, aconteceu na noite dessa terça-feira, aqui nessa Igreja Evangélica, no bairro de Tibiri, na cidade de Santa Rita. A própria família conversou com a nossa equipe e preferiu não falar sobre o assunto. Estão bastante abalados. A gente prestou solidariedade e eles pediram pra que não entrássemos no assunto agora. Eles ainda estão confortáveis para falar sobre o acidente. Ele deve, então, ser sepultado na manhã desta quarta-feira, aqui mesmo na cidade de Santa Rita. Já em relação a outra vítima, Euclides da Silva, o sepultamento acontece, então, na cidade de Conde. Essas são as informações repassadas também por familiares. Em relação à apuração sobre esse caso, a gente conversou com Andressa Ribeiro Coutinho, ela que é procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho, na Paraíba, que falou como deve acontecer essa apuração. Essa informação foi repassada através de um áudio. A primeira medida a ser adotada é a realização de uma perícia, lógico que inicialmente pelo Instituto Médico Legal e pela Superintendência Regional do Trabalho para verificar as condições de trabalho daquele local. Aí sim, diante do laudo que foi emitido por esses peritos, são tomadas as providências necessárias pelo Ministério Público do Trabalho para que seja instaurado um inquérito e, eventualmente, o perito do Ministério Público do Trabalho possa complementar esse laudo. E a gente segue acompanhando esse caso, infelizmente, lamentando a morte desses dois trabalhadores que morreram no exercício de suas funções. Desde já, a nossa solidariedade a todos os parentes e familiares. Thaís Alencar para a TV Tambaú. Obrigada, Thaís. Thaís, muito humana, né? Dizendo exatamente o que eu já tinha até dito ontem e reafirmo. Nossa solidariedade para essas famílias, né? Duas famílias aí que perderam seus entes no exercício da profissão. E aí eu reforço. Acidente de trabalho, gente, é claro que acidentes acontecem, mas precisa ainda ser apurado para que a gente possa entender as circunstâncias desse acidente e evitar, é claro, que novos acidentes possam acontecer. Então, o sepultamento deve acontecer ainda hoje pela manhã, lá em Santa Rita. A gente vai seguir acompanhando, inclusive, também a apuração do Ministério Público do Trabalho, tá bom?